Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem aí. Sempre. Em nome de Jesus. Sim, eu espero encontrar você muito bem com os seus. Muito obrigada por me receber aí. Obrigada pelos testemunhos, as boas notícias. Eu sou muito edificada. Muito mesmo. E eu te agradeço de todo o coração. Porque, olha, me faz muito bem. Faz bem para todos nós. Deus é muito bom. Muito bom. Quando a gente busca a presença dele, de todo o coração, com sinceridade, entrega, humildade, nós desfrutamos da glória. E o Senhor tem glória para o seu povo. Sempre uma glória maior. Ele tem sempre mais. Domingo, um portal incrível vai ser aberto. A unção que é derramada nesse período, ela é muito forte. É uma unção de restauração. E todos os anos, nós desfrutamos de experiências, de poder, de fogo, de glória, de muito favor. Nós vemos pessoas chegarem tão abatidas, sem esperança. E logo o semblante muda e elas já começam a contar as boas novas. O que o Senhor faz? Quando Neemias ficou sabendo de como estava Jerusalém, ele chorou. Ele não suportou saber daquela destruição, de como os seus irmãos estavam. E ele orou, jejuou, buscou a Deus. E assim, a oração de Neemias é uma oração de arrependimento. Leia Neemias 1 e você vai ver. Sabe quando a pessoa se derrama? Ele se derramou ali. E ele pediu misericórdia. E ele se colocou na mesma condição. Ele disse, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Eu, quando leio, medito na oração de Neemias, eu me lembro da oração de Daniel. Daniel, e Daniel também. Ele orou e ele se arrependeu ali. Senhor, nós erramos. E assim, quando a gente se humilha, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E ele vai te exaltar. Quando nós nos humilhamos, ele nos exalta. Deus se opõe aos orgulhosos, aos arrogantes. Mas ele favorece, ele dá graça, ele levanta, ele restaura. Ele honra o humilde. A Bíblia diz que antes da honra chegar, antes da honra vem a humildade. Você vai encontrar, quando você vê uma pessoa sendo honrada por Deus. Você pode ter certeza que ali tem uma pessoa que se quebrantou, se humilhou, se curvou, se rendeu, se submeteu ao Senhor. E o livro de Neemias começa assim. Quando ele recebeu a notícia, ele foi orar. Por quatro meses orou, jejuou, e clamou, e se arrependeu, e pediu perdão a Deus. E ele recebeu, o Senhor colocou no coração dele. Ele era o copeiro do rei de ir para Jerusalém. Para restaurar. Ele acreditou, Deus colocou, essa é a missão da sua vida. E ele conseguiu o favor do rei. O rei o favoreceu, em tudo que ele precisava. Para ir para Jerusalém. Uma viagem longa. Um lugar feio, destruído, de gente abatida. Ele saiu de um lugar lindo, poderoso. Ele servia o rei. E foi para um lugar para servir agora a um propósito. Lá ele serviu o rei. Agora ele foi servir aquela nação, aquele povo. Um instrumento de Deus. Para restaurar. Aqueles muros quebrados. Para limpar, para mudar aquele cenário, aquela imagem. E foi isso que aconteceu. Uma situação que estava lá por 120 anos. Aproximadamente. Em 52 dias. A Bíblia diz. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Era impossível. Mas aquele homem cheio de fé. Foi lá e mudou a visão daquele povo. Porque muda a visão. Ah, muda a fé. Muda o espírito. Os resultados mudam. Em 52 dias. Com uma fé renovada. Uma visão completamente diferente. Um espírito renovado. Aqueles muros foram reconstruídos. Uma obra sobrenatural. Milagrosa. Porque foi uma restauração muito grande. Muralhas gigantescas foram erguidas. Num tempo muito, mas muito curto. Só o poder de Deus, a fluidez do espírito. O favor dele. Para uma coisa dessa acontecer. Aconteceu. E aconteceu. Porque ele creu. Porque ele se levantou. Porque ele sacrificou. Ele sacrificou o seu conforto. Porque ele se colocou na missão. E ele chegou lá. E assim. Encorajou aquele povo na fé. Mudou o espírito do povo. A visão do povo. Uniu todos. Vamos reconstruir. Na chegada dele. Ele disse. Olha a situação em que estamos. Vamos reconstruir. Qual a sua situação? Porque Neemias mostrou para todo mundo. Olha a situação em que nós estamos. O que ele quis dizer com isso? Gente. Isso é um absurdo. Não pode ficar mais assim. Eu vou ler para você. Olha aqui. Então. Eu lhes disse. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Para que não fiquemos mais nesta situação. Uma situação humilhante. Foi o que ele disse para todo mundo. Gente. Olha isso aqui. Está tudo errado. Como é que está a sua vida? Dá uma olhada aí. Talvez. Está tudo errado. Tudo bagunçado. Mente bagunçada. A fé destruída. Um espírito quebrado. Uma visão negativa. Humilhação. Derrotas. E mais derrotas. E o senhor está falando isso aqui com você. Queridos. Eu sempre falo. O tempo. Ele está passando. E ele vai passar de um jeito ou de outro. Buscando a Deus ou não buscando. Lutando ou se entregando. Daqui a pouco. Nós vamos entrar nos 52 dias. Vamos sair. Em glória. Porque eu estou certa. De que nós vamos viver coisas assim. Ah. Inéditas. Poderosas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção do que Deus vai fazer nesses 52 dias. Eu amo os 52 dias. É um portal de restauração. Uma unção de restauração. É tanto favor. É tanta glória. É tanta edificação. Daqui a pouco. Termina. Nós plantamos. Colhemos. E ainda vamos ter muito para colher. Desfrutamos. Vamos seguir a nossa vida. Para uma glória. Cada vez maior. E aqueles. Que mais uma vez. Ficaram lá. Lambendo feridas. Dizendo que é muito difícil. E arrumando desculpas. Ou no seu orgulho. Como eu sempre ouço. De tempos em tempos alguém manda. Ah, bicho, me ajuda. Ora por mim. Eu perdi tanto tempo. Eu perdi tanto tempo. Eu tive tantas oportunidades. Mas eu simplesmente fui jogando fora. Se perguntar para o meu pessoal. Eles vão contar para você. Mensagens. Ligações. Pessoas que às vezes. Já. Vem. Elas querem só desabafar. E elas vão dizendo. Escuta. Eu. Eu perdi tanto tempo. Tanto tempo. Eu podia ter parado e buscado. Mas eu fiquei lá. Cada um apresenta uma coisa. Ah, eu vi dificuldade. Ah, o orgulho. Ah, isso, aquilo. Eu perdi muito tempo. Quanto tempo talvez você já perdeu? Com escolhas erradas. Religiosidade. Religiosidade. Ou emocionalismo. Vitimismo. Olhando para lá e para cá. Quanto tempo você já perdeu? Com escolhas erradas. Ouvindo gente que nunca acrescentou. Pulando de galho em galho. Não levando as coisas a sério. Sem continuismo. Sem consistência. Numa vida instável. Começa a parar. Não vai até o fim nada. Não cria raízes. Eu não sei. Talvez. Tem tantas perdas. Talvez você, num impulso, tomou uma direção tão estúpida. Talvez você venha amargando essas escolhas. A vida é feita de decisões. Se você está aí, você está vivo, está viva. É Deus dizendo, não tem que ser assim. Em nome de Jesus. Talvez você olhe e ache que até não vai ter jeito. Tem 52 dias. Algo que ficou lá. Por anos. Milagrosamente. Sobrenaturalmente foi restaurado. Muda o rumo. O Senhor falou para Moisés dizer para a nação. Muda o rumo. Muda o rumo. Nemias. Mudou tudo na vida dele para ir lá. Ele foi para cumprir com uma missão. Mostrou para o povo. Olha como nós estamos. Que situação humilhante. Vamos mudar isso aqui. Vamos nos levantar. E vamos sair dessa situação humilhante. Em nome de Jesus. Levanta. E toma a decisão. É tempo de restauração. Deixa o passado. Para de se distrair. Não olha para a direita nem para a esquerda. Não fica aí alimentando pensamentos estúpidos que só tem travado a sua vida. Alimentando sentimentos. Remoendo coisas. Preocupado com imagem. Para. Deus está te chamando. Talvez você está aí há tanto tempo e nunca tomou a decisão de vir. Já perdeu tanto tempo. Tentando na força do braço. E quebrando a cara. Talvez você já veio, parou. Já veio de novo, parou. Você tem que mudar isso. Toda vez que tem uma dificuldade, para. Tem que quebrar. Tem que quebrar esse ciclo de derrota. Esse padrão. Em nome de Jesus. Talvez você tenha esse padrão. De ceder para a pressão. Para. Para. Tem que parar. De viver assim. Talvez você já esteve, já desfrutou, já bebeu da fonte. Já desfrutou de leite e mel. Já viu a glória de Deus. E foi o melhor tempo da sua vida. E depois. Por alguma bobagem. Imaturidade. Se distraiu. Saiu. E ficou aí. E ficou aí vagando. E tem vagado. E não está nada bom. Levanta. Essa é a hora. Deus está te chamando. Com certeza. Se você está aí. Você sabe a diferença. Muito bem. Daquele que tem buscado. Perseverado. E daquele que não. Como alguém disse assim para mim. Ô bispa. Eu comecei com tal pessoa. Ela viu um testemunho. E ela falou. Eu comecei com essa pessoa que deu o testemunho. Só que ela continuou. E eu parei. Assim. Eu olho para ela. Eu me questiono. Por que. Que eu não continuei. Porque a diferença é tão grande. Ela disse. Quando nós fomos. Eu estava muito melhor do que ele. Do que o casal. E hoje. Eu vivo. Meio que isolada. Porque assim. Eu tenho vergonha dos meus resultados. Eu me escondo. Quando eu olho e vejo. Igual eu vi. A aparência deles. Os resultados deles. Ela disse. Para começar. O casamento deles. Eu pude ver. E tenho notícias. Estão muito bem. A vida financeira. Vivendo a vida. O meu casamento já acabou. Eu. Tenho penado. Sofrido. Com uma filha. Que se envolveu com um homem casado. E um filho. Que pendeu também. Para a imoralidade. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para nada. E quando eu fui. O meu casamento era melhor do que o deles. Minha vida financeira. Tanto que eu. Nós fomos no meu carro. Hoje eu não tenho carro. Ali era Deus me chamando. Mas eles permaneceram. E eu não. E eu me achava. Né? Melhor. E ela contou lá a história dela. E a arrogância. Do meu coração me enganou. Ela citou esse versículo. Eu nunca imaginei. Que eu ia viver. O que eu tenho vivido. Ela disse. Eu estou com síndromes. Uma angústia. Uma depressão. Não durmo. Só como. Fico em televisão. Não tenho força para nada. Uma vida. Destruída. E tudo porque. Eu. Não dei atenção ao chamado do Senhor. Quando ele estava me chamando. Mas eu achava que eu já tinha meu relacionamento com Deus. Que eu já era evangélica. E que eu sabia. E Deus estava me chamando ali. Mas a minha religiosidade não me adiantou de nada. Nada. Com tanta religiosidade. Achando que eu sabia tanto. Que Deus fala comigo. Que Deus me usa. Ela falou. Minha casa toda destruída. Meu casamento. Minha vida. Por quê? Porque na verdade eu nunca conhecia Deus. Verdade. Eu sempre vivi uma religiosidade. E me gabei disso. E sempre fui um arrogante. E o orgulho destruiu com a minha vida. Hoje eu não tenho força. É como se tudo já tivesse acabado. E ela disse que teve força para desabafar mesmo. Para falar. Quando ela viu o testemunho do casal. E aquilo para ela. Ela disse que ela chorou tanto. Porque ela viu eles lá na frente. Com uma vida linda. E ela não sabendo nem o que fazer. Por onde começar. E claro. Que o conselho foi esse. Se humilha. Deus pode restaurar. E é o que o Senhor está falando com você. Se humilha. Dependa dele. Se volta para ele. Venha. Volta. Se você nunca veio. Venha. Se você já veio. Parou. Volta. Eu não sei. Mas. Ele quer restaurar. Não terminou. Levanta. Deus vai te ajudar. Se você está com dificuldade. Liga. Nós vamos orar por você. Nós vamos te ajudar. Mas levanta e toma essa decisão. De passar por esse portal. Deus tem muito com você ainda. Sim. Ele não desistiu de você. E está te buscando. Ele está te chamando. Olha a situação em que você está. Eu creio que ele está dizendo. Vamos reconstruir. Vamos sair. Eu vou te ajudar a sair dessa situação humilhante. Ele te ama. E está te buscando. Maravilhoso. Posso perceber o amor de Deus por você. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida. Que talvez está acorrentada, travada num lugar. Em nome de Jesus. Que essas cadeias sejam quebradas agora. Essas travas, esses impedimentos. Sejam tirados. Em nome de Jesus, essa cegueira, a incredulidade, orgulho. Eu repreendo em nome de Jesus o que ainda trava essa pessoa. Oprime, segura ela num lugar de derrota. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Que ela seja livre da angústia, da tristeza, da opressão. Desse desânimo, dessa entrega. Em nome de Jesus, tudo que oprime essa vida. Eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Toda a força do mal. Queima ela, Senhor. Cobre ela com o teu sangue. Reveste ela de força. Restaura a vida dela. Traz um renovo agora. Senhor, que ela seja, nesse momento, tocada. Que ela esteja sendo tocada profundamente. Que ela receba o seu amor, esse chamado. E que, nesse momento, ela se levante. Comece a romper com toda a resistência. Todos os obstáculos. E não dar atenção a nenhuma voz demoníaca. E simplesmente focalizar o Senhor. Se voltar para o Senhor. Se humilhar adiante do Senhor. Porque o Senhor tem restauração para ela. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo. Eu tomo posse de mudanças agora. De um povo forte, um povo animado, restaurado. Um povo determinado a viver um tempo novo. Um tempo de glória. Eu peço a tua bênção. Paz, que a atmosfera desse lar tenha mudado. Que nesse momento ela esteja recebendo paz, alegria, força, vigor, energia. E se levantando. Levanta e anda. Porque o Senhor está chamando para um novo tempo. É tempo de restauração. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Monção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores. Porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo revestidas de força. E tomando decisões firmes, corajosas. Porque é tempo de mudança. De restituição. De reconstrução de vida. O Senhor vai restaurar os muros da vida dela. Se ela se voltar. Se ela depender. Se ela te buscar. E depender inteiramente do Senhor. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. E agradeço. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descrito e Vida é 0. Operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. O Ataquari 9, 9, 5. Na Moca onde eu fico. Onde vou estar hoje com muita alegria. Na Casa Firme. Às 19h30. Isso em todos os nossos templos. Domingo Santa Ceia. Ceia o jejum da manutenção dos Projetos Conquistas. O início dos 52 dias. 52 dias. Para a restauração da vida de todo aquele que crê. Tudo é possível que crê. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 Amém.